Eu fui diagnosticada com hipotireidismo, nessa época eu dormia 15 horas por dia, eu me sentia super cansada, meu intestino era super preso, gente, eu era uma pessoa que vivia dormindo e todos aqueles sintomas continuavam, depois eu amamentei, meu cabelo caiu, eu fiquei praticamente careca. Hoje eu tô de tiara, eu posso usar uma tiara, tá, gente? Eu nunca fui uma pessoa vaidosa, tá? Mas, você não ter cabelo é uma coisa muito triste. Nossa! Ninguém me tratava, cheguei a pagar médicos caros pra isso, não tive um bom atendimento e, que tristeza, né? Chegou um dia que meu marido aqui, eu brinco que eu tive que tomar uma tarja roxa, porque ele surtou aqui em casa e falou que ele ia pra medicina funcional. E aí, depois de um tempo, ele falou assim pra mim, ó, te inscrevi num curso aí, você vai. E dali eu entendi que o meu trabalho não era um trabalho, era um de serviço ali pros meus pacientes. Eu comecei, então, no plano de saúde. Gente, plano de saúde é aquele negócio, eu tinha 15 minutos pra tratar, não, pra atender um paciente. Naqueles 15 minutos, eu sabia o que ele tinha comido as 24 horas anteriores dele. E eu atendia, sei lá, 30 pessoas, 40 pessoas num dia. Era uma coisa sem condições, assim. E na hora que a gente começa realmente a ver todo aquele trabalho, eu vi que eu não cabia mais naquele lugar. É, que não dava mais, porque a minha cabeça era uma, a cabeça do médico era outra, o médico também atendia em 15 minutos. Eu não sei se aquelas pessoas estavam felizes, se aquelas pessoas estavam acomodadas, eu não sei o que se passava. Hoje eu tenho essa mentalidade. Hoje eu consigo tampar todo mundo do meu jeito. Tendo meu tempo pra aquelas pessoas. Eu, eu tive, eu alugo hoje uma sala, a gente tá abrindo uma clínica, então, dentro de um ano e meio, minha vida mudou. E hoje eu discuto o caso com médicos, as pessoas chegam no meu consultório, por mais que elas não sejam, não tenham a visão funcional, eu mostro pra elas. Meu primeiro paciente que eu atendi, ele era um paciente de plano de saúde, e ele tinha uma estetose hepática, e eu segui a risca, o que você falou, nos seus estudos, né, enfim, nas suas aulas. E depois de um mês, dois meses de consulta ali, né, que ele tinha ido, ele repetiu os exames, e eu recebo a mensagem que uma estetose grau 4 tinha ido pra grau 2 em dois meses, e coisas que nenhum médico conseguiria fazer. Eu tinha vergonha de cobrar, então eu pensava assim, nossa, imagina, ali é o plano de saúde que me paga. No outro lugar é o paciente que vai ter que me pagar. E hoje, eu vejo que tá tudo bem. Se precisar, eu mesma compro daquele paciente e tá tudo bem. Aquele paciente, gente, tem a... Ele não fica assim, poxa, é o meu dinheiro que tá aqui, sabe, eu vou ter que te dar. Ele fica feliz em me pagar. Ontem, por exemplo, foi meu aniversário. Foi um dia super bacana, eu recebi mil mensagens. E assim, teve paciente que me enviou presentes pra minha casa. E eu falei, cara, o que que é isso? Eu tô, inclusive, usando aqui uma pulseira que uma paciente me enviou. Teve uma caneca também, gratidão. E assim, minha vida mudou em um ano e meio. Já fui muito apegada ao dinheiro. E hoje, eu entendo que dinheiro vem, dinheiro vai. E quanto mais você se esforçar pra... Na tua carreira profissional, se é o que você quer, realmente, é ter uma mudança. Gente, a minha mudança foi em um ano e meio. Hoje, realmente, a gente está... Eu estou saindo de uma sala e abrindo um lugar meu. Se você se esforçar, você tira em um mês depois. Trabalhando duas vezes na semana. Não sei quanto que vocês vão cobrar a consulta, enfim. Mas assim, é maravilhoso o custo-benefício. Se alguém for fazer aí, comparação, tá? A qualquer pós aí. Gente, vocês vão demorar muito mais. Vocês vão ter o tempo ali. A minha vida mudou em um ano e meio. Eu não tenho um título ali como uma pós, me daria. Não sei se isso aí importa pra vocês. Mas pra mim, cara, o que importa é tratar o paciente. É ser um ser humano e estar na frente de um ser humano. É estar ali. Então, assim, fecha logo isso. É essa a mudança que você quer. E por mais que seja pra você, pra você se cuidar. Porque comigo foi assim. Gente, eu passei pelo Bambamban de São Paulo, que vocês imaginam que não seja barato. Eu fui em médico do plano de saúde. Eu fui em... Se eu for contar tudo que eu já gastei com a minha saúde, já pagaria muito mais do que o curso. Então, honestamente falando. Um grande abraço virtual. Um grande beijo. Um bom dia pra todo mundo. E é isso, gente. Pratiquem nutrição funcional. Tenha essa nutricionista, né? Tchau, gente.